A Sabrina Carpenter tem um hino comunista na geografia. Geografia. Discografia. Reage a thumbs, eu imploro. Tem creepy? Sabe a primeira vez que eu ouvi a Sabrina Carpenter? Foi... Não, não foi a primeira, mas uma das primeiras. Foi naquela negócio de uma palavra, uma música, que alguma revista faz que eu esqueci, e ela canta algumas da Taylor. E aí eu quis ver. E ela canta muito bem lá. A revista L, é verdade. E ela canta muito bem lá. E aí eu fiquei com vontade de ouvir as músicas dela por conta... Por conta disso. Deixa eu ver. Thumbs. Sabrina Carpenter. Gente, mas isso é velho, né? Ela tá muito diferente na thumb. Ah, é velho. Faz seis anos. Velho não, né? Cara, muito bom. Eu pausando o diário de um detento de Racionais pra dar play em thumbs. Sabrina Carpenter. Essa é a minha playlist, bem-vindo. Minha cabeça é assim. Sério, a minha cabeça é exatamente assim, sabe? Entendi. Botona de veludo! Que isso, Game of Thrones? Eu já ouvi essa música, tá? Eu já ouvi essa música. 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 Por que tem escrito polegaros? Eu já ouvi essa música, né? Eu já ouvi essa música. É bom. Me dar. É isso aí. Oh, gente, ela tem um metro e uma laranja crava, né? Ela deve ter a altura da Lucy. E da Julia. Ela tem um metro e uma laranja crava? Alguém pode me confirmar? Tem. Porque eu já vi ela do lado da Taylor também. E parecia exatamente eu do lado da Lucy, tá? Quando eu conheci a Lucy, era assim. Fui abraçar ela, bateu no meu umbigo, né? Não, e a fumanda é tão baixa quanto, entendeu? Só que a Lucy ter falado que ela foi de saltinho, foi o que me pegou. Foi o que me pegou mais. Ela falou vim de saltinho pra ficar mais perto da altura. Bateu no meu umbigo, entendeu? Eita! E virou premonição. Que cara... Gato, hein? Porra! Já controlei pra não falar na primeira vez que passou, né? Agora voltou, realmente eu vou estar tendo aí que pontuar. Eu gostei muito dessa maquiagem dela, porque parece muito quando tá atacada a minha rosácea. Ainda mais de seis anos atrás, né? Era moda. Mas hoje em dia parece muito quando tá atacada a minha rosácea e eu acordo assim, tá? Sem brincadeira, só que sem o rímel. Mas a minha bochecha fica exatamente igual. Uma coisa anêmica com rosácea. Gostei! Gostei! Eu já tinha ouvido essa música, mas eu gostei. De qualquer forma. Então, ela... Deixa eu mostrar pra vocês a entrevista que eu vi dela pra Ellie. Que foi o que me fez ouvi-la novamente. Ah, tem Taylor Swift no título. Entendi. Funcionou comigo, Bate, hein? Engraçado. E foi no meio da pandemia, não tem... É, ó. Foi em agosto de 2020. Tá explicado? O que me pega é que, às vezes, eu acho ela... Ela vai muito deep, sabe? Ela vai muito longe, às vezes. No... Nas notas, parece muito... É igual eu na live, entendeu? Começa uma música e eu já... Hey! A diferença é que ela sabe cantar. Hey, what's up? It's Sabrina Carpenter. And I'm going to be playing a game of song association with Elle from home. I will be giving a word and I will have 10 seconds to sing that word in a song. But before we get started, make sure to check out my new movie, Work It, on Netflix, as well as my music. Eishmi, wanna pray for me? Eishmi, wanna pray for me? Eu assim. Deixa eu pensar em Sweet Nothing. Curiosidade. Matheus fez outra brinca disso comigo, só que eu só posso cantar coisa da Taylor. É difícil. Quando o Matheus fazia live direto, ele fazia isso. Tem um corte disso. Eu lembrei de The Archer, mas é engraçado, porque às vezes ele fala... Eu não lembro que música que era, que ele falou uma palavra. E aí eu falei, tem na música tal. E eu não sabia a parte. E aí eu falei, olha, tem na música tal. Não faz nenhum sentido, não é? E eu só não sabia que parte que era. Era esse cu. Cara, essa blusa dela tá uma vibe meio moda verão-inverno, o que é isso? Eu acho que ela tá com um casaco que é da mesma cor e parece a manga daí. Eu acho que eu não sei o que eu escrevo, mas eu sempre amei jazz. Fever by Peggy Lee was one of the first songs that I love that. And like, Nina Simone and... A maior. I think of like... Birds flying high. You know how I feel. Tem que ter cu pra cantar essa, minha filha. You know how I feel. Breeze drifting on the eye. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Also, Labyrinth has a lot of amazing, more jazz-leaning kind of songs. So I'd love to do like a jazzy type of album. Number. You did a wonder is the loneliest number that you ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number, this is the number one. I love a lower register. Free. We're happy, free, confused and lonely. It's the same time. This is good, hein? So what, we get drunk. So what, we don't sleep. We don't sleep, né? And we don't care how we see. So what, we're out. That's how we're supposed to be. Eita, how it's been done. Living young and wild and free. Girls? Um. We're just girls. Breaking hearts. E? Cheiro de cu que eu senti. Cause we're just girls. Girls by the 1975. With all the lyrics and some improv ones. E essa música é boa pra cá, né? Hold on. You're going home. Hold on me. You really gotta hold on me. I love you. Let me hold on. Eu lembrei do on nessa parte. Let me hold on to you. I've been the archer. É, agora eu lembrei de novo em Hold. Por isso que eu falei team the archer. Deu pra entender o que eu falei? Bom. Essa música é muito boa. Eu lembrei do. Oh, someone's got a hold on me right now, child. Let me tell you now. I gotta feel it, and I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh, oh. Oh, I said, baby. Oh, it must be love What song made me fall in love with music? It was probably Crazy by Patsy Cline Crazy I'm crazy for feeling so lonely Essa música é muito boa Já caiu aqui na live, na minha playlist Eu cantei exatamente assim, igual ela I think I learned that song when I was about 8 years old Crazy Crazy for feeling so lonely I'm crazy Crazy for feeling so lonely Or At Last by Etta James At Last My Love Has Come Along At Last My Love Has Come Along My Lonely Days Are Over And Love Is Love How pode a Bel conhecer tudo? Gente, eu gosto muito de Jazz E de R&B e de Soul Eu gosto muito A minha mãe é muito fã Então muita coisa ela falava de cantora assim Que eu pegava e fui ouvir depois Mas eu gosto muito Porque eu gosto de música ballad assim, sabe? Então é muito comum entre aspas Eu conheci essas especificas E ela também falou de duas músicas muito famosas Essas são provavelmente as minhas músicas favoritas que eu aprendi quando eu era uma criança Side Um 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 Excited That was obscure The first thing that popped on my head Woman e Uh something about you That makes me feel like a dangerous woman Something about. Something about. Something about you LEAISGINN Olha, tem uma parte que pareceu Ariana Eu tô louca? Eu tô louca Essa última palavra apareceu bastante Qual? Qual é a última? Meu Deus, é assim mesmo, ó É um moletom Meu Deus Quando começou o DIY no YouTube era assim, em 2012 Aí cortava umas blusas de manga comprida do Arctic Monkeys E deixava uma manga só e a outra sem nada Blobby Ai Oh, uma das minhas músicas Bohemian Rhapsody Eu acho que todos gostam que eles escreveu essa música Eu gostei que era minha música Ok, não, não Nossa, até a guitarra foi afinada Até a guitarra dela foi afinada Nossa, essa música é muito boa Someday I'll be living in a big old city And all you're ever gonna be is me And someday I'll be big enough so you can't hear me And all you're ever gonna be is me Why you gotta be so me É verdade His hands are in my hair It's closer to my room Vai lá, vai, bigoria Pode ser também Sussurra I'm trying to I want you out to myself I'm only doing that because I know I have a song Call me your hands Your hands on me We don't have to talk Because talk is cheap Uh, that's me and the vamp's hands Talk is cheap I don't know if I was blaming or ignoring that I was trying to be creative, though My dream collaboration is probably Rihanna Or, uh, not to be so predictable Um, but also I love Paul McCartney And Bruno Mars Um, guys, there's so many people I'd want to collab with But Rihanna's probably She's probably my name Gift It's gonna be a Christmas song with the word gift, isn't it? It's gonna be a Christmas song with the word gift, isn't it? Gift of a friend Oh, that's such a bummer How do I think I did? Acabou assim, minha filha É que traduziu errado Porque não é talk is cheap É talk is cheap De barato, entendeu? Talk is cheap, my darling When you're feeling right at home Essa música é muito boa Do Chad Faker É isso? É isso É isso O que eu fiz Que passed sintoma É isso É isso Deixa o tempo